No bloco anterior você viu como funciona o processo de produção do açafrão, da colheita até o processamento do tempero. Agora veja como utilizar esse tempero em uma receita deliciosa de pão aromático de açafrão. Na localidade de Morro Azul, em Três Cachoeiras, o Recanto dos Borf, sítio da Dona Sinira, recebe visitantes que procuram momentos de lazer e tranquilidade em meio à natureza. E aqui nós vamos aprender a fazer o pão de açafrão com a Dona Sinira e a Marisete. A Dona Sinira é a proprietária aqui do Recanto dos Borf, em Três Cachoeiras. Dona Sinira, explica para a gente como é que começou aqui, qual é a história dessa propriedade? A história dessa propriedade é o seguinte, há 10 anos atrás, ela é uma propriedade agrícola, o forte aqui é a banana, mas há 10 anos atrás a Emater veio até a comunidade aqui na propriedade convidar para trabalhar o turismo rural, porque aqui no Morro Azul tem muitos imigrantes italianos e hoje a gente tem o Vale do Paraíso, que é um roteiro consolidado já no Rio Grande do Sul. Foi o primeiro roteiro de turismo rural na nossa comunidade. E um dos destaques aqui, as atrações, é o café rural que vocês servem, né? Sim, a gente começou a servir o café rural há 10 anos, né? Dentro da propriedade, usando todos os produtos feitos aqui na propriedade. E a Emater sempre continua com essa parceria, até hoje. Uma dessas parcerias vem através desse trabalho de bem-estar social que vocês desenvolvem através da Emater e tem incentivado bastante o uso do açafrão, né? Por quê? Inicialmente nós realizamos um trabalho junto aos clubes de mães do nosso meio rural sobre a importância do uso das plantas bioativas, né? Ou as plantas medicinais. E nós realizamos em todas as comunidades, através de oficinas, demonstrações técnicas e encontros municipais o uso do sal temperado na nossa alimentação diária, objetivando a redução do sódio que nos traz grandes benefícios para a nossa saúde. E nós, no sal temperado, nós recomendamos, né? O uso do açafrão, que é uma especiaria. E daí, nessa proposta, nós incentivamos as nossas famílias que nós trabalhamos tanto ao cultivo do açafrão, né? Não escala comercial, mas o nosso objetivo seria a produção para que as famílias tenham em sua propriedade essa especiaria tão benéfica para a nossa saúde. E que, a partir daí, então, pudessem usar, na sua alimentação diária, incrementar o açafrão no preparo, no uso dos seus pratos habituais. Então, nós incentivamos para usar o açafrão, né? Nas sopas, nos molhos, no feijão, no arroz com galinha, que fica ótimo, né? E também, nós levamos a proposta aqui para a dona Senira nós incrementarmos o uso do açafrão para a fabricação do pão para ser servido, né? Para os turistas que ela recebe aqui na sua propriedade. E, com isso, nós multiplicarmos também esse trabalho para as demais famílias do nosso meio rural. Bom, e esse é o pão de açafrão, então, que a gente vai conhecer a receita hoje. E a gente vai começar por uma técnica, né? Diferente de usar o fermento, né? Essa técnica eu já trabalho há muitos anos, né? Então, eu recomendo, mesmo para aquela receita do pão que vá ao ferimento instantâneo, eu recomendo utilizar o método esponja. A gente vai precisar para fazer o pão. Duas colheres de fermento, duas colheres de açúcar, dois ovos, duas colheres de açafrão, uma colher de sal, meia xícara de água e meia xícara de azeite. E, por fim, a farinha de trigo, que será usada mais ou menos cinco xícaras. Vamos iniciar, então, o método esponja. E, para darmos sequência ao preparo, então, do pão de açafrão, um pão medicinal e aromático. Nós colocamos duas colheres de fermento, o açúcar, duas colheres de açúcar, colocamos meia xícara de água morna, misturamos bem o fermento. O fermento já deu uma massa bem homogênea ali, bem dissolvida. Nós vamos colocar duas colheres de sopa rasas, assim, de farinha de trigo. E vamos mexer novamente. E vamos deixar, mais ou menos, por uns 15 minutos, para essa massa crescer. Ela vai dobrar de volume. Daí, então, o nosso pão, com essa forma aí, desse fermento, ele sempre vai sair na frente. Vai ficar sempre um pão mais leve, assim. Você vai notar que o pão vai ficar mais levado, assim. Melhor do que botar o fermento puro dentro da farinha. É, e o tempo que nós vamos deixar ele vedar vai depender muito do dia. Se é um dia mais frio, com certeza ele vai demorar um tempo mais para crescer. Mas, de modo geral, é aproximadamente em torno de 15 a 20 minutos para ele ficar pronto. Nós vamos perceber o tempo quando ele dobrar de volume. Agora nós vamos deixar ele descansar, repousar. Aqui está o nosso fermento, o método esponja. Vamos colocar ele na bacia para começar a formar o nosso pão. Temos aqui o nosso fermento pronto, crescido, aquela massa que ficou bem no ponto. Vamos acrescentar, dar uma mexida aqui. Enquanto isso, a marisete vai bater dois ovos. Vamos colocar uma colher de sal, duas colheres de açafrão, e dois ovos, e meia xícara de azeite. Agora nós vamos misturando ele levemente, até dar uma misturada aqui nesse açafrão. E agora nós vamos começar a colocar, aos poucos, farinha. Que aqui nós temos cinco xícaras de farinha. Vamos colocando aos poucos a farinha e mexendo de leve. Mexendo levemente. cada vez a massa vai ficando mais amarela. O açafrão, ele dá um tchan no pão. Pode colocar. Vamos mexendo nosso pão. E agora, devagarito, a gente vai tirando a colher, botando mais um pouquinho de farinha. e vamos juntar o pão. Juntar o pão, sovar ele, bem sovadinho. E eu gosto já, de em seguida, colocar na mesa, que essa mesa aqui é uma mesa bem, bem boa pra amassar assim o pão. Vamos botar ele todo na mesa e vamos começar o processo de amassar o pão. Tá aí a nossa massa, praticamente amassada e bonita, com uma cor linda do nosso açafrão, moído, né? Agora, nós vamos deixar essa massa repousar um pouco pra dobrar de volume. Nós vamos colocar nesta tigela, assim, ou em uma bacia, o que vocês tiverem. E se for um tempo frio, vocês acham que tá frio, o pão não ficar muito tempo se amarrando, demorando pra crescer, vou ensinar vocês uma tática aqui, que era do tempo da nossa avó. Você pega uma panela com água morna, como está aqui, coloca a panela em qualquer lugar que vocês tiverem, um espaço na mesa, com água morna, a panela, a água morna, até meia panela, coloca em cima aqui e cobre com um pano. Deixa dobrar de volume. Quando dobrou de volume, você vai formar os pãozinhos. Está aí a nossa massa crescida e sovada do nosso pão. Agora, novamente, nós vamos colocar um pouquinho de farinha na mesa e vamos colocar ele, dar mais uma amassada para depois formar o nosso pãozinho. Olha só como ficou uma massa bonita e crescida, bem crescida. Agora, eu vou ensinar uma técnica que é minha. Quase, eu, às vezes faço no cilindro, mas quem não tem cilindro, a massa, essa massa, por mais que não pareça, ela tem um ar dentro dessa massa. Se tu pegasse a massa e cortasse em pedaço, e fazia assim na massa, tirar o ar do pão, da massa, bem devagarito fazer, assim, de todo o pão. Daí, depois, tu vai juntar, tu vai já sentir na tua mão uma diferença da massa. É muito, muito boa essa técnica. Isso aqui era do tempo da minha avó. Naquela vez, né, as coisas eram tudo muito artesanal, então a minha avó que fazia assim, isso aqui eu já herdei do tempo da minha avó, de antigamente, ó. Com ela toda pronta, nós vamos pegar essa massa e dar novamente uma mexida, ó. Vocês querem ver como é que a massa fica incrível, ó. Ó, ela já dá uma, sai o ar, ó, a massa fica, é incrível, é automático. Ó, vamos lá. Vamos lá, Marisete. Vamos repartir aqui. Quanto mais a massa, mais bonita fica o pão. Ó. Agora, nós vamos pegar uma forma, né, e vamos pegar um pincel, vamos passar margarina ou banha, aquilo que vocês tiverem, ali, ao seu alcance, ó. Assim, ó, vou ensinar a fazer o pãozinho, ó. Ó, faz a tirinha do pão, tudo pequeno. Eu, por exemplo, eu sempre uso tudo pequeno, como eu tenho esse trabalho de turismo rural, a pessoa chega aqui, só pega, eu nem uso o micro-ondas, só pega no forninho elétrico e esquenta, ó, o pãozinho, ó. Ó, o pãozinho, ó, pequenininho, tudo pequenininho, ele vai dobrar de volume. Pega, né, ó, faz a massa comprida, corta o tamanho assim, um tamanho do outro, ó. Ó, então, daí aqui, dá uma enroladinha com o dedo, só faz assim, ó, ó. Tem um pãozinho, um mini-pãozinho, que eu faço aqui, um maiorzinho, trançadinho, um mini-pão, né, que parece um cacetinho, e pode fazer também pães grandes, gente, aumentar a massa, ó, fazer esse pão aqui, ó, também como se fosse um pão sovado, ó. Cada um faz do tipo que preferir, ó. Ora, vários tipos de pães, ó. Aí está nossos pães, esperando crescer, dobrar de volume para nós assar. A gente fez esta demonstração de vários tipos para a pessoa escolher qual que ela quer fazer na sua casa. Dá para fazer assim, 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 mas nós, aqui no café do sítio, aqui no Recanto dos Boffos, para servir aqui, a gente faz tudo pequenininho. Agora, então, nós vamos esperar que os pãezinhos dobrem de tamanho. Isso vai depender, varia muito, do clima, de aproximadamente de 20 a 40 minutos, mais ou menos. Agora, nós vamos finalizar, então, os pães. Nós modelamos, vamos pincelar com gema. Eu recomendo, então, colocar uma gotinha de óleo nas gemas batidas, porque ela vai dar uma cor toda especial para os nossos pãezinhos. Nós vamos pincelar e depois, lá em seguida, nós vamos, então, salpicar com orégano. Vamos pôr os nossos pães no forno. Deixar em 200, 10, 12 minutos, já está pronto, porque eles são mini pães. Nossos pães estão prontos, olha que lindos, ó. se vocês quiserem vir nos visitar aqui no recanto, né? Só chamar nós lá na página, recanto dos bofos, pode vir fazer o roteiro, vir aqui na casa nos visitar, para pernoitar, para tomar um café rural, ou se não quiser vir fazer isso, pode vir também com o agendamento, fazer o pão, a gente pode ensinar aqui na propriedade também. vai ser bem legal receber você. Muito obrigada. Muito bom. Que ótima ideia. Incrementar as receitas com açafrão, esse poderoso anti-inflamatório que nós conhecemos aí nessa reportagem. E olha, esse pãozinho ficou mesmo uma delícia bem crocante. Obrigada a proprietária, Senira Boff, e as colegas da Ematera, Emeliana e Marisete, pelo carinho que nos receberam. Lembrando que as nossas receitas e as reportagens estão no site www.emater.che.br e também no endereço youtube.com barra Emater RS. E você também pode assistir o programa através do endereço tv.emater.che.br Música